Quer aprender a criar vídeos tutoriais diretamente no seu celular, fazendo a captura de tela do seu celular, aparecendo e escrevendo e falando ao mesmo tempo? É possível, usando um app nativo, um aplicativo nativo do seu telefone. Bom, agora aqui talvez um parênteses, eu não sei se é possível em todos os telefones. A demonstração que eu vou fazer para você é com um Samsung S21, mas no Samsung S10 já era possível. Então, vale a pena testar, ver como eu vou mostrar aqui para você e ver se tem no seu celular. É bem possível que tenha, que talvez não seja igual, mas muito parecido. Então, você vai poder adaptar aí também para o seu celular. Como criar e como gravar tutoriais desse jeito é o que eu vou mostrar para você agora. Fica comigo! E vejamos então aqui a tela do nosso celular. E você vai fazer aquele famoso movimento para ver mais aqui dentro do seu celular. E veja, nós temos aqui uma série de ferramentas que já aparecem. Nós vamos ampliar para encontrar outras ferramentas. E aqui dentro nós veremos então também o gravador de tela. Veja, tem várias ferramentas, nós podemos colocar outras. E o gravador de tela está aqui para a gente. Chegando aqui, nós vamos poder dizer que o que nós queremos gravar. E no meu caso, eu quero gravar microfone e sons, porque justamente eu quero fazer a captura com o áudio também, tá? Iniciar a gravação. Ele vai iniciar a contagem regressiva. E veja que agora aqui eu já tenho um pequeno painel de controle, tá? Nesse painel eu posso parar, é claro, né? A todo momento o meu vídeo. Mas eu posso clicar aqui no bonequinho, veja. E o que aparece aqui? Uma câmera. Nesse caso, você não está me vendo na câmera, porque eu estou fazendo uma improvisação. Estou gravando com a minha webcam. Estou, posicionei a webcam sobre o meu celular. E veja lá, está aparecendo a minha mão. Para poder gravar esse vídeo aqui para você, para poder fazer essa demonstração, ok? E aqui do lado, justamente desse bonequinho, nós vamos ter um lápis. Nesse lápis, nós temos outras cores. Nós vamos poder mudar de cor. E vamos poder usar esse lápis para escrever. Veja. Escrever aqui dentro. Se eu não quiser mais, eu volto. E pronto. Terminando a minha gravação completa, o que eu posso fazer? Eu vou clicar aqui em parar. E a gravação já foi salva. Está vendo? Depois da gravação salva, eu vou entrar na minha galeria. Vou em gravações de tela. E já vou encontrar lá o meu vídeo. Esse vídeo eu vou poder editar, clicando no lapisinho do meu próprio celular aqui, ó. Vou poder editar. Posso cortar. Veja. Posso colocar aqui, né? Posso mudar o formato. Posso colocar aqui também algumas, né? Algumas... Alguns stickers aqui para enfeitar o meu vídeo. Posso colocar um texto. Se eu quiser. Posso realmente fazer muita coisa. E eu vou deixar você descobrir isso tudo aí dentro do seu telefone, ok? Quando você tiver terminado, então, isso tudo, o que você vai fazer? Você vai salvar as modificações. E depois disso, você pode, a partir daqui, já compartilhar o seu vídeo. Você pode compartilhar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em todos os lugares onde você achar que deve compartilhar esse seu vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse tutorial, que você possa aplicar e criar diretamente com o seu telefone. Um pouquinho de criatividade, um pouquinho de flexibilidade também ajuda muito nesses casos. É claro que, para vídeos longos, pode ficar um pouco complicado, né? Principalmente na hora da edição. Mas, é uma tentativa e é uma possibilidade. Nós temos muita coisa nos nossos celulares que nós mal sabemos utilizar. Então, vale a pena, sim, ler as instruções e prestar atenção no que nós podemos fazer, tá? Se você acha que esse conteúdo é interessante para outras pessoas, então, já clique aqui em compartilhar. Mostre para outras pessoas, porque vai poder, sim, ajudar muita gente a criar os seus próprios tutoriais e a começar, né? A começar a compartilhar conteúdo de qualidade, tá? Se você não assinou o canal ainda, então, assine e também ative esse sininho das notificações. Assim, você não perde mais nenhuma novidade por aqui. Se você não perde mais nenhuma novidade por aqui.